Se nós fôssemos resumir os artistas de novela mexicana com uma só palavra, que palavra seria? Eu acho muito engraçado quando uma pessoa fala assim, fulano se derreter dá um anel. Então nesse vídeo nós vamos derreter os artistas e dizer que objeto é que eles dariam. Vamos começar pelo William Levy. O William Levy, olha, eu já fiz alguns vídeos dele aqui, então pelos vídeos que eu fiz, pelas pesquisas que eu fiz, eu diria que se derreter o William Levy daria uma camisinha. Ele teve um assistente que disse que ele traiu a esposa dele nada mais nada menos 40 vezes, pelo menos só no tempo em que ele trabalhava para o William Levy. Depois que ele foi embora, eu não sabe quantas traições foi mais. Agora é claro que essa é a minha perspectiva. Vamos ouvir uma perspectiva diferente, vamos falar com o filho dele. Quem é o filho dele? Gugatubi. Gugatubi, se derreter o William Levy dá o quê? Bom, se fosse para derreter o William Levy, o que sairia dele? Eu acho que ele daria um bom vinho Sparawines, que é a nova marca de vinhos, Maite Perrone. Olha, na minha opinião, ia servir para tantas mulheres esse vinho, que olha, ia render tanto. Eu acho que se transformaria em um gostoso e delicioso Sparawines. Porque ele, quanto mais velho, mais bonito, é que nem os vinhos, né? Quanto mais velho, melhor. Um vídeo de uma artista que bombou muito no canal nesse ano foi o vídeo da Erika Boinfili. Eu fiz uma pesquisa, olha, não é por nada não, mas eu me esmerei nessa pesquisa da Erika Boinfili. Então, por tudo que eu vi, se a gente fosse derreter a Erika Boinfili, eu diria que ela daria um prato Duralex. Por que um prato Duralex? Porque esse prato é muito difícil de quebrar, mas o povo não valoriza muito, né? Na casa da minha avó, por exemplo, tinha uns Duralex que todo mundo não gostava. E por que eu falo que muita gente não gostava? Porque a Erika Boinfili, ela foi muito excluída ali pela Televisa. Ela foi muito, como eu vou dizer, injustiçada. Só porque se envolveu com um cara que era filho do ex-presidente do México. E aí ela engravidou dele e tudo mais. Teve, digamos, umas sanções assim, umas represálias. Mas você sabe, né? A Televisa tem alguma coisa com a politicagem de lá. E com isso ela foi demitida. Só que assim como o prato Duralex, o povo pode jogar fora, mas ele não quebra. Ele se mantém ali intacto. É mais ou menos como Renascer das Cinzas. Voltando para os galãs, mas agora um galã feio, pelo menos a maioria acha ele feio, é o Eduardo Capetídeo, que fez lá o Sérgio na novela Marimar. Tem um vídeo aqui dele, que ficou assim, diagnosticado que ele é doido de pedra. Olha que pessoa. Então se eu fosse resumir, né? Se a gente fosse derreter Eduardo Capetinho, algumas pessoas chamam ele assim, eu diria que ele daria um chumbinho. Porque o homem tóxico, viu? Com o relacionamento dele, ele é casado há 25 anos. Ninguém sabe como essa mulher suporta ele. Nem a Silvia está aguentando mais. Porque o homem faz umas regras assim muito loucas. A regra mais estaparfuja que ele tem ali para a família é que as mulheres não podem conversar mais de 10 minutos com uma pessoa conhecida sem estar na presença de algum dos homens lá da família, que seria ele ou então o filho dele, que é a copa fiel, na verdade é o clone. O doutor, o Bieri lá, acho que era o Bieri, né? Da novela O Clone, deve ter feito um clone. Porque o pai e o filho são assim idênticos. Então dá um chumbinho. E nós não podemos fazer uma retrospectiva dos vídeos e artistas que passaram aqui no canal sem falar da Gabriela Spanik. Porque ela é, acho que, a artista que mais tem vídeos aqui no canal. O canal, inclusive, começou mesmo por conta dela, com aquele vídeo lá que já está batendo 2 milhões de visualizações. Então vamos aqui da nossa resumida. Olha, por esse ano de 2021, talvez por outros anos seria outra coisa. Mas por esse ano, acho que ela daria aí um copo de gin. Porque ela realmente passou quase um, acho que um pouco mais de um mês lá no reality La Casa de Los Famosos, tomando uma garapa. Então, inclusive, até fiz um vídeo aqui ontem, né? Mostrando os atores e as atrizes que tiveram um problema aí com esse líquido. Então eu acho que daria um copo de gin. Bora ver se no ano que vem, derretendo ela, dá uma outra coisa. E temos também o Sebastian Rulli. Olha, o Sebastian Rulli, por tudo que eu vi dele nesse ano, ele daria uma caminhonete. Por que uma caminhonete, o Zé? Porque ele se separou de Cecília Gardiano, uma modelo lá da Argentina, que inclusive fez uma novela lá de Salmada. Eu não sei quem era a pior, se é a novela ou essa atriz. Mas bom, o tema é que Sebastian e essa mulher brigaram muito, muito por conta de uma caminhonete. O que acontece é que ela deu a caminhonete de presente para ele, só que, como estava no nome dela, ela queria de volta. E ele não queria dar, porque ele disse que na verdade a caminhonete já estava no nome dela. Que ela tinha assinado um documento e ela não assinei nada. Então talvez a explicação para que Sebastian fizesse tanta questão de ficar com essa caminhonete, mesmo ele tendo muito dinheiro, é porque antes de nascer ele era uma caminhonete. Ou deveria ter nascido como uma caminhonete. E a Raqueline Bracamontes também tem vídeo dela aqui no canal. E por esse vídeo a gente não poderia dizer outro objeto. Se derretesse Jaqueline Bracamontes, daria um berrante. Porque para quem não sabe, o berrante é feito com chifre de boi. E essa mulher recebe muita gaia. Assista lá esse vídeo que você vai entender. E o mais engraçado, ou melhor, o mais triste, é que esse marido dela tem uma cara de agiota que fica na porta do Babé Bento. Eu falei isso no vídeo de lá e realmente continuo achando ele com essa cara. Será que ela não podia arranjar uma pessoa melhor? Ou então um agiota que bebesse, mas que pelo menos não traísse? Seria melhor, né? Lembrando que esse é um resumo da minha perspectiva pelos vídeos que eu já fiz sobre esses artistas. Mas você pode vê-los de uma maneira diferente. Então quando passar uma propaganda nesse vídeo, ao invés de pular, aproveite esse momento para você dar a sua resumida aí nos comentários. Se derretesse esses artistas que eu acabei de falar, na sua opinião, daria qual objeto? Diga aí embaixo nos comentários quando passar o anúncio. Falemos agora de David Sepeda. David Sepeda é fácil resumir. Se ele derretesse, daria um cuecão de couro, ou então uma cueca box. Isso porque nesse ano aqui no canal ele apareceu várias vezes de cueca. Tem um vídeo aqui no canal em que eu comento a cena que ele e o William Levy brigaram com o David de cueca. Uma cueca amarela que não saia por nada nesse mundo. Ele também gosta de mostrar a cueca em outros vídeos, né? Saiu aí um íntimo, fiz um vídeo sobre isso. Teve um sem cueca. Esse sem cueca eu não coloquei aqui porque também já seria demais, né? Então acho que uma cueca resumiria bem o David Sepeda. E a Lucero, Ziel? A Lucero não pode ficar de fora aqui porque ela também teve vídeo no canal. Se a gente fosse derreter a Lucero, eu acho que daria uma espingarda. E não é porque ela teve aquele episódio dela aí na caça junto com o namorado, porque os fãs detestam e falem sobre isso. Mas não é exatamente por isso. Eu digo porque a Lucero é muito acusada de tentar defender o seu território. Por exemplo, não aceita que nenhuma atriz tenha o seu nome antes do dela em uma abertura. Teve problema com a Silvia Navarro por conta disso. Também com a Gabriela Spani, que isso foi notório, né? Porque teve um vídeo da Gabriela falando mal da Lucero. E que ela falou assim que todo mundo acha que a Lucero é a mais nice, ou seja, a mais legal. E na verdade não é que a Lucero é mais hipócrita que outra coisa, que humilhava ela ali nas gravações da novela A Dona. Então não sei, né? Mas é aquela coisa. Acho sim que ela tenta defender a carreira dela sem querer compartilhar muito ali os créditos com outros atores. E o Daniel Arenas? Olha, Daniel Arenas não seria um objeto, seria na verdade um suco de maracujá. Porque homem calmo, viu? Ia ser aquele maracujá silvestre. Primeiro, não tem escândalo na vida dele. Segundo, que quando ele vai dar entrevista, ele é sempre muito comedido, assim. Acho que ele é uma pessoa muito, muito tranquila. Um suco de maracujá. E a Victoria Rufo, se derretesse a Victoria Rufo, daria um aquário cheio de lágrimas. Porque ou mulher pra chorar, não tem uma novela dela que ela não passe os capítulos chorando. Então acho que um aquário e a água do aquário, obviamente, seria as lágrimas da Victoria. E não podemos falar da Victoria Rufo sem falar do César Ébora. Olha, César Ébora, claramente, se derretesse, daria uma carteira de trabalho. Porque o homem que trabalha, ele faz uma novela seguida da outra, fez que ele passa a minha família nesse ano. A novela terminou um dia no outro, ele já estava em outra novela, que é S.O.S. Mestrui Namorando. Ele é assim, ele emenda um trabalho no outro. Se a gente fosse fazer uma competição entre César Ébora e Rafael Cardoso, lá da Globo, a gente não sabe quem trabalharia mais. Mas bom, diga aí nos comentários como é que você resumiria esses artistas, ou então algum artista que eu não falei. Mas você queira dizer o que essa pessoa daria se derretesse. Como você pode ver, eu estou aqui numa cidade diferente. Vai ter vídeo no clube de membros, eu andando por aqui, mostrando as coisas. Aqui eu gravei contando sobre a minha primeira peça de teatro, os bastidores. Meu primeiro amor, olha, foi tanta confusão que teve nos bastidores dessa minha primeira peça. Então se quiser assistir também, se quiser apoiar o canal, pode se inscrever lá, que custa só R$1,99. Assim você ajuda, eu pago o editor e tal, a fazer o canal se manter. E também, se você tem mais curiosidade, quer saber como é que foi essa primeira peça, a história, vá lá, tá bom? Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, o canal. Se inscreva na bodega do canal se não está inscrito, deixe seu like também e até o vídeo que vem. Acabou o marginal.